O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? É galera, a gente fala aqui, já faz meses na central pra vocês, que o mundo tá chato. O mundo tá chato pra caralho, na verdade. O politicamente correto tá tão insuportável, tá presente em tudo quanto é canto, que a galera tá conseguindo problematizar até desenho, cara. E é desenho clássico, desenho que você assistiu, que seu pai assistiu, sua família inteira já assistiu, que todo mundo já se acostumou a um desenho tão amado, um desenho tão de boas, e que agora conseguiu ser problematizado e ser tirado do ar. Sim, senhoras e senhores, 2021 tá aí, e esse é o ano em que oficialmente Tom e Jerry, o desenho Tom e Jerry, foi tirado do ar por ser considerado violento. Olha só o nível em que chegamos. Tom e Jerry tirado da grade do Cartoon Network por causa que ele seria politicamente incorreto. Galera, quem fala com vocês é o Leon da Central, e agora eu, White, a gente traz pra vocês essa notícia deprimente, absurda, e que mostra o estado atual do mundo. É por isso que a gente reclama tanto aqui com vocês de tanta coisa, porque olha o que tá acontecendo, cara. Agora até Tom e Jerry tá sendo cancelado, literalmente. Então, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central mesmo, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. É triste ver uma notícia dessa, a gente cresceu vendo esse desenho, não só ele como outros, e isso aqui abre um precedente, cara. Abre um problema que daqui pra frente eu acho que a gente vai ver muito, que é vários desenhos serem cancelados, serem tirados do ar, as empresas querendo distância deles por causa de politicamente incorreto, velho. A galera problematiza até desenho, o cara que foi feito pra te divertir, e a galera tá arrumando problema. Esse é o estado atual do mundo. Esse é o estado atual do mundo. Nossa, cara, essa é a vitória da turminha do politicamente correto, que tá conseguindo até derrubar alguns dos nossos desenhos mais clássicos e mais queridos, cara. Eu fico pensando, é questão de tempo até Scooby-Doo cair, é questão de tempo até os Flintstones caírem, é questão de tempo até, sei lá, cara, vamos problematizar Ben 10, vamos problematizar carros, vamos problematizar Toy Story. Caraca, cara, que povo insuportável, que povo frouxo. Essa é o melhor exemplo, claro, de geração de povo frouxo. É uma geração fraca, todo mundo, assim, incapaz de, sei lá, mano, viver a vida. Incapaz de aproveitar o que a gente tem por aí. Ah, diferenciar a realidade da ficção, essa é a real. Porque o que a gente mais vê hoje são mídias sendo canceladas, porque as pessoas falam, isso vai influenciar tal pessoa a fazer tal coisa. Tá, peraí. Então tudo que a gente tem na mídia influencia. Então jogos influenciam, filmes influenciam, desenhos influenciam. Então a gente não pode ter nada. A gente tem que viver dentro de uma bolha, escondido dentro de casa, não convivendo com ninguém, não falando com ninguém, não vendo nada. É isso que vocês querem? Até um desenho, cara, inofensivo, tá sendo cancelado. O que mais pode ser, velho? Nossa, cara, eu não tô suportando mais, cara. Tá realmente muito difícil de viver em 2021, cara. Acho que nem com pandemia, nem com crise econômica, nem com crise aí de uma doença mortal, a galera se toque, para de ser chata. Não, a galera tá mais chata do que nunca. O que aconteceu foi que foi divulgado no último dia 24, aí, terça-feira, 24 de janeiro, pro jornal O Globo, que a Cartoon Network estaria tirando, estaria excluindo o desenho animado clássico Tom e Jerry da grade de exibição do canal, porque, de acordo com o Cartoon Network, o desenho é considerado, abre aspas, politicamente incorreto. Ao todo, foram 27 episódios que vão ser retirados do ar devido ao conteúdo violento, que, de acordo com o que é citado aqui na matéria, é devido às surras aplicadas pelo gato no rato. Então, olha só que interessante, né? Qualquer desenho que tenha uma porrada, qualquer desenho que tenha o mínimo de violência, mesmo que seja desenho, mesmo que seja, né, uma coisa, tipo, totalmente irreal, agora não pode mais. Eu tô falando sério, vai ser o fim de Ben 10, vai ser o fim de Power Rangers, vai ser o fim... tudo, tudo. E eu fico pensando, se os caras tão cancelando desenho animado, que é a coisa mais inofensiva, vão começar a cancelar o que também agora? Filme de ação em geral? Vão começar a cancelar filme de terror? Porque uma coisa é um desenho. Vocês conseguem problematizar desenho? Imaginam o que vai sobrar pro cinema daqui a 5, 10 anos? Todo filme vai ser, obrigatoriamente, uma trama gay, romântica, de como dois amados devem superar uma sociedade homofóbica. Ou então vai ter que ser um filme, né, sobre uma mulher forte e independente que deve subir as classes sociais e lutar contra o patriarcado. Tipo, porra, acabou total a liberdade criativa da galera de fazer o que quiser. Agora tem que ser exatamente o que os cagadores de regras estão querendo, porque se você é politicamente incorreto, você não tem mais lugar na grade de canal de televisão nem nada. Vamos falar a verdade aqui. A Cartoon tá removendo o Toy Jerry, certo? Então, se ela tá removendo o Toy Jerry por violência, então, basicamente, o canal morre. Porque, vamos lá, olha a grade deles atualmente, tá? Meia-noite, Dragon Ball Super, violência. Os caras meteram porrada ali, dá um socão, quebra uma montanha. Exato. O cara dá um socão, atravessa o continente voando de tanta violência. Então, beleza, Dragon Ball acabou, tá? Vamos mais um aqui, ó. As Meninas Super Poderosas. Pancadaria também. Porra, eles tão batendo no macaco, velho. Tão batendo no macaco. Como é que pode? Personagens batendo em um animal. Isso não pode na TV, não é mesmo? Politicamente incorreto. Tá errado. Samurai Jack. Caralho, um samurai, espadas. Mano, violência, hein? Vai ter que tirar também. Porra, não pode, velho. Mano, Scooby-Doo. Já era, Scooby-Doo também não pode, porque investigação, da onde que você vai mostrar ali que tá tendo um monte de investigação. Não, não pode, velho. Então, você percebe como é idiota fazer isso? Você percebe como você tá abrindo um precedente pra as pessoas começarem a reclamar de qualquer bosta? Mano, Power Rangers. Vai tirar Power Rangers da porra do canal também? Qual o sentido de você fazer isso? Ah, mas são dois animais que estão se batendo ali. Tá, mas a biologia explica. O gato realmente faz isso na vida real. Agora, só porque tá tendo ali um espancamento no desenho. Nossa, ele está agredindo o animal. Mano, a gente vê isso acontecendo na vida animal. Então, como é que faz? Você vai cancelar o desenho por isso? Tá dando mau exemplo pras crianças? Então, a maioria dos desenhos dá mau exemplo pras crianças. Você não pode ter mais desenho, então. Então, sinceramente, velho. Vai começar a ficar cada vez pior, velho. Eu, sinceramente, eu queria que a gente pudesse pular, assim, uns anos pro futuro, pra ver como é que tá. Ou voltar no tempo. Eu acho que voltar seria melhor, porque, né? A galera não ia ficar reclamando dessas bostas. Nossa, a gente tá literalmente no tempo que a gente tá mais evoluindo em questão de tecnologia, conexão. Hoje você pode falar com qualquer um em qualquer lugar do mundo. A gente tem a possibilidade aí de fazer tanta coisa legal. E o que a galera tá fazendo aí com toda essa tecnologia, com toda essa informação, cagando regra. Eu acho que esse é o problema. Porque hoje em dia, qualquer idiota tem voz. E aí consegue falar essas bostas e influencia outros idiotas. E esse é o problema. E aí dá nesse nível, cara. Pelo amor de Deus. Cara, Tom e Jerry é de 1940, velho. Tá quase pra fazer 100 anos. Um clássico. Mas quantas crianças Tom e Jerry influenciou que hoje são matadoras de gatos e ratos? Né? Violentíssimas. Vamos fazer um levantamento aí, cara. Agride animal. Porque assim, toda casa que tem um gato, a criança vê Tom e Jerry e automaticamente ela começa a espancar o gato, né? É isso que acontece. Não, ela não vai gostar do gato. Ela vai espancar o gato. Pelo amor de Deus, né? Cara, que absurdo, cara. É uma vergonha. É uma vergonha ter que ver uma coisa dessas acontecendo. É realmente uma vergonha. Eu fico triste pelos meus pais, né? Pelos meus familiares que estão tendo que ver o Brasil ser destruído por essa geração de frouxo, né? Por esse bando de mongoloides, né? Por esse bando de fracos, frouxos, que são incapazes, agora o quê? De assistir Tom e Jerry porque é violeto. É um desenho muito, muito péssimo. Mal exemplo pra galera. É politicamente incorreto. Cara, Tom e Jerry, velho. Conseguiram problematizar Tom e Jerry. Chegamos ao fundo do poço. Chegamos ao fundo do poço. Então, na boa, não precisa falar mais nada. Não tem mais nada pra se dizer em relação a isso. É só passar a notícia. Tom e Jerry excluído por ser politicamente incorreto. Acabou. Acabou. Pergunto pra você. O que você acha disso tudo? O que você acha dessa incrível exclusão? O que você acha de tirar mais de 27 episódios por ser considerado violento? Porque o gato e o rato se metem a porrada. Eles brigam entre os dois. O que você me diz desse absurdo? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.